E o clima ficou quente entre Flamengo e Corinthians quando Léo Pereira chama Roger Guedes de mentiroso e João Gomes usa as redes sociais pra acabar com o juiz. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. O canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira, ainda tô aqui em São Paulo, tô pegando o carro e voltando pro Rio agora, mas eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar nesse vídeo sobre o clima quente entre Flamengo e Corinthians, principalmente após o jogo da final. Vou falar do mimimido técnico Vitor Pereira, vou falar de uma reviravolta envolvendo Diego Ribas, que segundo seu pai, espera renovar o contrato com o Flamengo. Vou falar de uma viagem do Landim pro Equador na semana que vem pra final da Libertadores e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal, olha aqui pra mim, não é inscrito, se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, seu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante pra nós. Então se não é inscrito, se inscreve, acione o sino e deixa o seu like. Bom, vamos começar o vídeo aqui falando do jogo de ontem, porque é um jogo extremamente nervoso pra dois lados e, na moral, vou falar um negócio pra vocês, eu tô até agora pensando como é que aquela bola do Davi Luiz não entrou. Eu vi o lance aqui, mano, vocês viram onde a bola bateu? A bola bate praticamente na junção da trave com travessão. Pelo amor de Deus, eu tô até agora imaginando como que aquela bola não entrou. Mas ó, águas passadas não move o moinho, a gente tem que olhar pra frente. Já aproveito aqui o espaço pra pedir à diretoria do Mengão. Organize com a polícia militar, organizem com o BEP, uma rua de fogo, um apoio ao time chegando semana que vem no Maracanã. Organize algo grande. Atenção, diretoria do Flamengo, eu tô pedindo. Organize algo grande semana que vem no Maracanã. A torcida do Flamengo que for no Maracanã tem que apoiar. Ah, diretoria, outra coisa, ingresso barato sábado. Coloca o ingresso barato sábado pra torcida ir apoiar no Maracanã no jogo contra o Galo. E é isso, vamos com tudo. Bom, vou falar aqui do jogo, porque ontem quando acabou o jogo, o João Gomes detonou o juiz nas redes sociais. Ainda durante o jogo, a mãe do João Gomes havia feito uma postagem assim, acabam com o sonho da pessoa por causa de uma arbitragem ridícula dessa. Que ódio. A mãe do João Gomes, boladona aí, postou isso nas redes sociais. Já o João Gomes, ele foi além, ele chamou o juiz de sem critério e de fraco. Até porque, mano, pelo amor de Deus, depois eu fui ver o lance, porque a gente tá lá no jogo e aqui na Arena Corinthians, em São Paulo, a gente não vê o jogo de perto, a gente vê de muito longe. É tipo assim, o jogo acontece no térreo e a gente fica no décimo andar e ainda tem um vidro na frente. Então, assim, é muito longe. E não dá pra gente ver o lance, porque você, no campo, você não tem replay. Mas, pelo amor de Deus, eu fui ver o lance ali, que nem pra ser falta direito. Ele deu ali cartão amarelo pro garoto, apitou aquele cartão amarelo no grito, porque o banco do Corinthians todo se levanta, os jogadores vão todos pra cima dele, e ele apita o cartão amarelo no grito, deu o cartão amarelo no grito para o João Gomes, aí vai o Vitor Pereira, na coletiva, de mimimi, falando que ele não viu o segundo cartão amarelo pro João Gomes. Ah, porque ele não viu o segundo cartão amarelo pra João Gomes, mas o Dorival viu. Portanto, que o Dorival tirou. Depois, ele falou do pênalti do Léo Pereira e tal, mimimi danado dos corintianos com esse pênalti. Gente, a regra é clara. A bola bateu na perna do Léo Pereira, depois que bate na perna, ela toca na mão. A regra é clara. Não foi a mão que desviou a bola, foi a perna que desviou a bola. Por isso que não foi pênalti. E acabou, tá tudo certo. Parem de chorar. A gente perdeu o nosso melhor jogador do meio campo ali, ou um dos melhores jogadores do meio campo, por conta de uma interpretação errada do árbitro. A gente perdeu um excelente jogador pra semana que vem, por causa de uma interpretação errada do árbitro. Então, parem vocês também de ficar fazendo esse barulho. Os corintianos estão fazendo um barulho absurdo por causa desse lanço do pênalti, que não foi pênalti. Não foi. E acabou. Para de discutir. Bom, vou falar aqui agora sobre o presidente Rodolfo Landim. Mas antes, o Léo Pereira chamou o Roger Guedes de mentiroso. Porque nesse lance do pênalti, inclusive, o Roger Guedes saiu do campo falando, ó, o Léo Pereira falou comigo que foi mão, que foi pênalti. Aí o pessoal da TNT Esporte postou assim, ó. Roger Guedes revelou que até o Léo Pereira falou que foi pênalti durante a final da Copa do Brasil. O que você achou do lance? Aí o Léo Pereira foi lá e respondeu, mentira. Em nenhum momento eu falei que foi pênalti. Então chamou o Roger Guedes de mentiroso. Mentiroso. Pronto. Vou falar aqui do presidente Rodolfo Landim, que vai viajar semana que vem pra Guayaquil, pra uma reunião lá com a Comebol. Salva, ele e o Gabriel Skinner, uma reunião com o pessoal da Comebol, já pra alinhar os tratativos da final da Copa Libertadores, que já é dez dias depois da final da Copa do Brasil. Então, o Landim já viaja na semana que vem, vai ao Landim, vai ao presidente da Comebol, vai estar as autoridades equatorianas, vai estar também o presidente do Atlético Paranaense, pra alinhar todos os detalhes. Falando em final de Libertadores, você, torcedor rubro-negro, pode ir pra final da Libertadores com a Outsider Tools. Ainda tem viagem, ainda tem viagem, inclusive, no voo bate e volta. Você vai e volta ali no mesmo dia, praticamente, né? Você vai no sábado de manhã, assiste o jogo, acabou o jogo, já entra no avião e volta. Então não vacila. Vai agora lá na Outsider Tools e faz a sua cotação. Você pode pagar nas melhores condições possíveis, boleto, PIX. Você pode pagar no cartão parcelado. Não vacila não, corre lá. Tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá bom? Bom, mudando de assunto aqui, falando agora sobre reviravolta, porque o Diego Ribas pode ter o seu contrato renovado com o Flamengo. Informação que o Jorge Nicola trouxe é que o pai do Diego Ribas espera, inclusive, que o Flamengo renove o contrato do Diego até o final do Mundial, caso o Flamengo seja campeão da Libertadores. A ideia é dar ao jogador prestígio de jogar mais um Mundial de clubes. E daí eu queria saber da nação rubro-negra. Você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal, você renovaria o contrato do Diego Ribas, do Diego Alves, talvez até do Rodinei, por mais três meses, para que esses jogadores possam jogar o Mundial de clubes, coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber a sua opinião. O que você faria se você fosse a diretoria do Flamengo? Comente e comente bastante, porque a sua opinião é muito importante para nós. Acabou o jogo ontem, o Flamengo já embarcou, já voltou para o Rio de Janeiro, inclusive hoje, os jogadores que jogaram, os jogadores que iniciaram a partida. Os que entraram no segundo tempo, não. Mas os jogadores que iniciaram a partida vão ter um dia de folga. Ou seja, não vão precisar nem se reapresentar no mínimo. Já quem entrou no segundo tempo e ficou no banco, vai treinar normalmente. Até porque o time que foi no banco ontem, deve ser o time que vai enfrentar o Atlético Mineiro no próximo sábado, 8h30 da noite, no Maracanã. Falando desse jogo de sábado, 8h30 da noite, vou falar mais uma vez. Diretoria do Flamengo, coloca o ingresso barato. Coloca o ingresso barato. O Maracanã no sábado tem que estar cheio, tem que estar pulsando, pulsando o máximo. Por quê? Porque a torcida vai apoiar, a torcida vai cantar. E a torcida canta, apoia, vambora. Hoje está na eminência do juiz assinar o documento que vai liberar a volta da raça e da jovem. Então assim, isso acontecendo, meu camarada, acabou. Vambora. É raça, é jovem, é todo mundo. É urubuzada, é império, é nação 12, é flamanguaça. É todo mundo. É todo mundo cantando a mesma música. Todo mundo indo na mesma direção. E eu aproveito o espaço. Diretoria, já agiliza uma festa para a chegada do ônibus semana que vem no Maracanã. Já agiliza. Nação rubro-nega, vamos se mobilizar. Vamos parar o Rio de Janeiro. É isso. Vamos parar o Rio de Janeiro semana que vem. E vai dar certo, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço. Quem não foi inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. É importante você se inscrever. Nós estamos fazendo uma mega cobertura dessas finais. Fizemos aqui. Vamos fazer semana que vem no Rio de Janeiro. Então se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho. Seu like ajuda e muito em nosso crescimento. E como eu sempre digo, gente, é muito importante para nós. Então, se inscreve. Acione o sino. Deixa o like. Vou tomar um café agora. Estou voltando para o Rio de Janeiro também. Se Deus quiser, daqui a pouco. Estou chegando em casa. Está aí. Todo mundo aqui que veio com a gente. O Mauro, o Marquinho, a Letícia, o Wesley. Todo mundo. A gente vai embarcar agora voltando para o Rio. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente chega. Está bom? Muito obrigado por tudo. Obrigado também vocês que acompanharam aí essa primeira cobertura dessa final. Agora tem mais duas aí para frente. Vamos embora. Valeu? Tamo junto. E é nóis.